Salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Luciano Gomes, esse é o canal Pronto Falei, chegando com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo vamos falar sobre a empresa Gontijo de Transportes, que deverá anunciar nos próximos dias a aquisição de 250 novos veículos. Era apenas especulação, agora pelo visto vai ser oficializado pela Gontijo nos próximos dias. Logo após a vinheta eu trago a matéria completa para vocês, solta a vinheta! Meu amigo, minha amiga, que honra, que prazer imenso ter você aqui conosco no canal Pronto Falei com Luciano Gomes. Meus amigos, eu já faço um convite especial para você, que já curte aí os nossos vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal. Se inscreva agora no início do vídeo, para que você não se esqueça lá no final. Em seguida, clique no sininho para que você possa receber as notificações do canal. Deixe também o like maroto no vídeo, vai contribuir muito para o fortalecimento do canal aqui na plataforma. Gontijo se prepara para anunciar grande notícia. A empresa mineira Gontijo de Transportes, com atuação nacional, se prepara para anunciar a chegada de novos veículos ainda este ano. Estima-se que a empresa tenha adquirido 250 novos veículos, entre eles 30 DDs, o Double Deck. E as especulações na internet dão conta que a Gontijo, pela primeira vez, deverá escalar seus ônibus de dois andares para a região nordeste do Brasil, onde a empresa possui diversas linhas, e linhas bastante importantes, tá gente? A Gontijo é uma das maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros do Brasil. Porém, é campeã de reclamações por escalar ônibus velho e sem conforto para a região nordeste do Brasil. Passageiros reclamam da falta de USB, que possibilita aí as pessoas de recarregar celular, por exemplo. Um ônibus sem USB, claro, vai deixar as pessoas em maus lençóis, uma vez que as paradas, geralmente, são no máximo 20 minutos. Não dá para as pessoas carregarem seus aparelhos de celular. Outra coisa que as pessoas reclamam muito da Gontijo, ar-condicionado constantemente quebrados. Aí eu pergunto para vocês, Você paga por uma passagem para ir num ônibus executivo ou semileito com ar-condicionado. De repente, o ar quebra. E aí, a Gontijo insiste prosseguir viagem num ônibus fechado, sem a possibilidade de abrir as janelas, os passageiros morrendo de calor e a empresa está pouco se lixando. Ou seja, a Gontijo precisa ficar atenta a esses problemas aí. Muita reclamação de passageiros sobre esse assunto. Outra coisa muito importante que as pessoas reclamam são dos ônibus antigos, poltronas desconfortáveis. Estamos aí no século XXI. Muitos ônibus novos, confortáveis, mas a Gontijo ainda com ônibus muito antigos e passageiros passando sufoco com desconforto. A empresa precisa abrir os olhos. Vai ficando pra trás, de repente surge aí concorrência e a empresa acaba se lascando por causa disso. Ou a empresa coloca veículos novos, mais confortáveis, ainda mais em rotas muito longas, ou então vai ficar pra trás. E rezar pra não entrar um concorrente. Porque se entrar um concorrente, é óbvio que as pessoas vão optar em viajar na concorrência. Os novos ônibus que a empresa recebeu estão atuando na região sudeste. E mais uma vez, a região nordeste ficou a ver navios. A Gontijo, não tem muito tempo, recebeu alguns novos veículos. Se eu não me engano, 30 veículos. Sendo que nenhum dos 30 está atuando na região nordeste. Essas são as informações que a gente obteve com exclusividade. Nenhum daqueles veículos estão atuando na região nordeste. Ou seja, desses novos veículos que a empresa recebeu recentemente, alguns já deveriam estar atuando na região nordeste. Afinal, os ônibus que vão pra lá são muito velhos. Precisam ser substituídos o quanto antes. Esse problema finalmente deve chegar ao fim ainda este ano e também ao longo de 2023. A empresa deve anunciar a chegada de 250 novos veículos, sendo que a maioria deverá ter atuação nas regiões norte, nordeste e centro-oeste. A Gontijo ainda não divulgou quando será oficializado a chegada desses novos veículos. Mas especulações apostam que até o fim do mês, a Gontijo irá se pronunciar de forma oficial. É preciso, né? As pessoas não aguentam mais viajar nesses ônibus desconfortáveis da empresa Gontijo de transportes. Quem mora aqui na região sudeste tem sorte, porque os ônibus são muito bons. Os ônibus são novos, inclusive os DDs que ligam Belo Horizonte-São Paulo ou Belo Horizonte, a Guarapari no Espírito Santo e tem esses novos veículos que a empresa recebeu recentemente que também estão atuando na região sudeste. Vamos olhar para a região nordeste, hein, Gontijo? Cuidado, hein? Porque tradição também pode virar lenda. É preciso respeitar os seus clientes de todas as regiões, colocando aí veículos novos, confortáveis, para que o cliente possa se sentir satisfeito em viajar com vocês. Meu amigo, minha amiga, por hoje é só. Muito obrigado a todos, muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal! E eu queria dar um recadinho para você. O canal Pronto Falei acabou de ganhar esse super presente que está aparecendo aqui na tela. Sim, um Playstation 5. Só que eu não gosto de videogame. Nunca gostei na minha vida. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos rifar esse videogame. Cada bilhete que você comprar custa R$10,00. Se você comprar 3 bilhetes, vai sair por R$22,00. Se você comprar 5 bilhetes, R$40,00. Ou seja, você vai sair na vantagem e vai concorrer a esse presentão que está aparecendo aí na tela para você. Vai ter um sorteio. Serão mil números. Você pode entrar em contato com a gente por esse WhatsApp que está aparecendo na tela. Pode fazer o pix que está aparecendo aí na tela também e mandar o comprovante para o WhatsApp. Não se esqueça. São mil números. Do número 1 ao número 1. O sorteio vai ser feito depois que bater os mil números vendidos. E o melhor. Todo o valor arrecadado com essa rifa vai ser utilizado para ajudar as pessoas que mais precisam. Pessoas vulneráveis que estão passando dificuldades nesse exato momento, nessa fase difícil que o Brasil atravessa. Esse sorteio é uma parceria entre o canal Pronto Falei e o canal Fique Sabendo. Ou seja, se você é inscrito de um dos canais, você pode participar da rifa. Mesmo se você não é inscrito, você pode participar. Só de você estar participando e ajudando quem precisa. Olha, com certeza Deus vai dar para você em dobro. Um abraço a todos e boa sorte!